Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos aqui no Hemonúcleo de Codó. E hoje, Dia Internacional da Mulher, a coordenação aqui do Hemonúcleo de Codó, através da doutora Iclamara Dua Libia, organizou um café da manhã em homenagem às mulheres e a todos os doadores de sangue aqui do Hemonúcleo Codó. E você vai ver agora no nosso plantão. Nós estamos aqui no Hemonúcleo hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer toda a equipe de mulheres e os homens também aqui do Hemonúcleo que nos ajudaram, que juntos nós fizemos essa mesa de café da manhã. Temos brindes para as mulheres, sorteios. E quero aqui aproveitar para convocar você, que no Dia da Mulher está em casa e está pensando assim, como eu poderia comemorar o Dia da Mulher da melhor forma possível? Eu digo, venha fazer um ato de amor ao próximo, porque uma doação pode salvar até quatro vidas. Então, venha até aqui, você vai ser mimada por nós todos e aproveitar seu dia. Muito obrigada. Feliz Dia da Mulher! Feliz Dia das Mulheres! Venha doação aqui! Feliz Dia da Mulher!